Começa aqui. Ah! Por que você abaixou? Ué, sei lá, você tá abaixado? Vou ficar em pé? Tá parecendo só minha virilha? E aí galera, beleza? Estamos aqui no segundo vídeo do canal. Olá! E essa daqui é a Isabela, eu sou o Gabriel. E nesse vídeo, a gente vai continuar de onde a gente terminou no vídeo anterior. E onde a gente parou no vídeo passado? Então, no vídeo passado a gente chegou em casa do Walmart, onde a gente foi fazer compra. A gente foi comprar uma churrasqueira em carne, e a gente fez uma churrasqueira. E não conta mais o que essas pessoas quiserem, eles vão assistir o vídeo passado. Exatamente. E aí? O que teremos no vídeo de hoje? E agora a gente vai fazer o churrasquinho que era pra ter sido feito. Ok? Vamos continuar exatamente de onde a gente parou. É o mesmo dia. Só que tá em outro vídeo. Caramba, cara, que interessante. A diferença é, a gente não sabe fazer churrasco. A gente fez uma vez, mas foi meio flopada, e a gente acabou de comprar a churrasqueira. É, a gente fez uma churrasqueira bem velha. Essa daqui é mais nova e tal, não sei o quê. A gente não tem experiência nenhuma. É, a gente tem que montar a churrasqueira. Não sei nem se a gente ganha ferramenta pra isso. Tem que montar a churrasqueira também. Então vem acompanhar com a gente. Bom, galera, vamos lá. Tá aqui a churrasqueira. Ela pode fazer aproximadamente 16 hambúrgueres. Só que a gente vai fazer hambúrguer. A gente vai fazer churrasco brasileiro mesmo. Vamos lá. Vamos lá, aprendendo a como montar uma churrasqueira com Isabela. Essa pecinha aqui é muito simples. Você não precisa de ferramenta. É só você colocar aqui e aí você vai girar assim, ó. Só rodar. Pronto. Prático. Ah, sim. Ah, entendi. Bom, a parte número um tá pronta. A tampa já foi, né? A tampa foi. A gente colocou esse negócio aqui que é de abrir, né? Puxar e esse aqui que é pra ventilar, ó. Muito fácil, gente. Eu amei. Adoro essas coisas. Vamos pra parte de baixo agora. Bora lá. Próximo passo. Acender esse negócio, né? Bom, isso aqui é um lighter fluid que ele serve. Ele serve pra esquentar, pra acender o carvão. Você coloca a pilhazinha de carvão, coloca o lighter fluid em cima. Eu vou fazer merda aqui. E aí você deixa mais ou menos uns 10, 15 minutos. Ele vai acender, né? Você usa o fósforo ou o que for pra acender. Deixa lá por 10, 15 minutos. E aí quando o carvão virar tipo cinza, aí você tá pronto pra colocar a carne. Beleza, então. Essa é a teoria, né? É. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá. Mestre Gabriel agora ensinando vocês a acender um carvão. Vamos lá. De hoje, com três juais. Ó, aquele ali é o pacote de carvão, no caso. Ok. Mãe filha, você vai ter que botar um monte aí. Só vira um negócio. Não, vai caindo muito. Vai caindo. Então, vamos aos comerciais, né? A gente volta depois que o Gabriel tiver colocado os negócios ali. Carvão preparado. Voltamos nos comerciais. Aham. E agora eu vou colocar o liner fluid. Vai lá. É isso? Eu pensei que ele fosse um spray. Falei que não era. E agora? Acho que eu pus demais, mas tudo bem. Vai pegar fogo lá no teto. Ok. Vamos sair de perto, pelo amor de Deus. Puta vida. Que que é isso? Ela nem pegou no negócio. Ai, meu Deus. Muito bom mesmo. Ideia de jirico que chama. Tá pegando? Tá? Aqui, ó. Olha, mas tá pegando mesmo. Uh, que bonito. É hoje que a gente é expulso desse condomínio. Como a gente falou no vídeo anterior, não pode fazer churrasco na sua varanda. É, e nossa varanda é bem aqui na entrada do condomínio, onde todo mundo consegue ver tudo. Já é quase oito horas da noite, a gente vai embora. A gente tá fazendo coisa legal aqui. Bom, agora vamos esperar então pegar o fogo aqui, viracinhas pra plantar carne e aí voltamos depois dos comerciais. Enfim, vim aqui pra cozinha, né, enquanto pega fogo lá no carvão. É, compramos linguiça. Acho que a linguiça foi 3 dólares, se eu não me engano. Compramos coxinhas de frango. E também temos o que? Batata frita, gente. Batata frita. Mas, uma coisa que eu tô super ansiosa é a polpa de maracujá. Eu achei polpa de maracujá pra comprar lá no Walmart. Olha, na verdade tá líquida, né, já, porque eu deixei aqui de fora. Mas, maracujá aqui é super raro. Praticamente não existe. Eles chamam de passion fruit, mas as coisas que eles usam, passion fruit, não tem gosto de maracujá. E eu achei esse daqui que ele é meio hispano. O nome dele é maracuia, não sei. É, e ele tem cheiro de maracujá. Eu vou fazer um suco, vou tentar pelo menos, né. Olha só, temos aqui o frango e a linguiça. Eu coloquei esses temperos aqui, gente. Esse aqui é um seasoning salt. A gente usa ele pra temperar tipo frango, carne, quando a gente vai comer mesmo. E usei esse daqui também. Esse daqui é o seasoning complete. É uma coisa também, mas sei lá, dá um gostinho diferente, né. Espero que seja o suficiente. E aí galera, voltei com mais um update pra vocês. Vou mostrar aqui como é que tá nossa situação. Estamos ouvindo um pagodinho. Coloquei no mudo pra não dar direitos autorais aí, né. Vamos ver como é que tá a situação da churrasqueira lá fora. Ó, saindo aqui na sacada, montamos aqui nosso acampamento. Sei lá. Ó, batatinha frita já tá pronta como aperitivo aí. Pãozinho de alho. Pãozinho de alho queimado, né, porque não ficamos de olho no fogo, mas de boa. Mas eu já comi um pedacinho, não um pedacinho, mas um pouquinho do molho e ficou muito gostoso. Sério? A Isabela que fez, ó. O seguinte, maracujá pra Isabela. Coca-Cola pra mim. Peraí que se não é verdade. E agora? Eu tantei aqui no sabiço porque eu vou falar, mas tudo bem. Ó, linguiçinha. Nossa, o frango já... Nossa, o amor tá saindo muita fumaça, meu Deus. E daí? Tá tomando muita atenção. Será? Mas tem gente vendo? Não sei. Os funcionários foram tudo embora já? Ai, sei lá. Deixa aqui. Será? Acho que não. É, acho que não, né? A mulher que mora na casa de baixo fica fazendo churrasco ali direto. Verdade, ela deixa na porta dela. É, escrota. Eu vou... Mas você tá brava? Uma vez na vida a gente não pode fazer? Pode, pode fazer. Pode fazer? Ah, obrigado. Ah, tá, valeu. Estados Unidos é muito bom, é muito bom. É tudo que a gente sempre sonhou, é tudo que a gente sempre sonhou. Mas tem umas coisas do Brasil que tipo, não tem como você ficar sem, cara. Não tem nada igual. Não tem nada igual ao churrasco brasileiro. Pois é. Não tem. É a sensação que você tem. Assim, sei lá. Eu não cresci ouvindo o pagode, mas o Gabriel, por exemplo... Pois é. Nossa, ele cresceu fazendo isso. Então é engraçado isso porque eu não sabia que eu gostava tanto de pagode e samba até... Eu vim pra cá. Assim, eu sei que eu já gosto desde uns anos atrás. Mas eu... Pois é, você não valoriza, sabe? É quando você vem pra cá que você ouve e você fala... Cara, que saudade dessa música, que saudade dessa comida, que saudade dessa cultura. E, cara, a gente ama os Estados Unidos. Jura? 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 A gente ama os Estados Unidos. A gente ama estar aqui. É um país que funciona muito bem. Mas tem coisas que é da gente. Tá dentro da gente gostar disso e a gente sente falta por estar aqui fora. Exatamente. Tem coisa que é nossa, cara. Tem coisa que é do brasileiro que é muito boa. A cultura brasileira é muito legal. Não tem como negar. E o churrasquinho e o pagodinho estão aqui pra provar isso. Assim, a situação está saindo do nosso controle. Por quê? Porque está esfumaçando o condomínio inteiro. E logo aqui do nosso lado, no apartamento do lado, tem gente. E olha isso! A gente está causando quase um incêndio aqui, né? No momento de apitar o alarme. Então, o alarme fica bem ali em cima, ó. Na verdade, tem um alarme de dentro da nossa casa. Tem um de fora? E tem um de fora. Sério? Eu acho que sim. Onde? Ah, fica de forma de um freio. Ah, não, Gabriel. E aí, se a fumaça estiver muito forte... Ih, pisei na maionese. Isso já faz merda. Não pisa na maionese. Eu estou comendo real, amor. Está saindo muita fumaça, gente. É normal isso? Como é que faz para não sair tanta fumaça? Eu acho que, tipo assim, está ventando muito. Então, o vento estava batendo direto. Eu acho que o fogo estava ventando. Nossa, mas, amor, ali fora está tudo... Agora ia aparecer os bombeiros aqui. Olha o tanto de fumaça saindo. Então é essa linguiça aí, velho. Tira a linguiça. Está pegando fogo. Está pegando fogo, bicho. Chama o bombeiro lá. Seis horas e meia depois. Churrasco pronto. Finalmente. Ficamos com medo do bombeiro aparecer? Ficamos. Ficamos. Só que deu tudo certo. Teve uma hora que ficou tudo cheio de fumaça aqui. A gente pensou, com certeza, o alarme de incêndio vai disparar. Mas deu tudo certo. E olha só. Uh! O que temos aqui? Temos arroz e farofa. E aí o frango ficou pronto e a linguiça também. E a gente, como é muito adulto, a gente não consegue comer na mão assim. Então a gente tem nossos negocinhos super adultos, né? Super maduros. Vamos estar muito experienciados. Aham, com certeza. E vamos comer. Ah, ouvindo o pagodinho, óbvio. Não pode faltar o pagodinho. Não pode faltar o pagodinho. Nem o sertanejo. O sertanejo é demais, gente. Sertanejo não. Mudamos tudo aqui pra dentro. Porque lá fora estava cheio de muriçoca, cheio de pernilongo. Foi praticamente comendo vivo lá fora. Tipo, tinha umas três, quatro em cima da gente, velho. Então mudamos tudo aqui pra dentro, trouxemos tudo. Acidemos até uma velhinha romântica. Super. E vamos assistir Harry Potter ali. Uh! Enfim, vamos comer. Porque eu estava fria já. Estou fria agora. Ficou difícil, porque dificulta a vida do povo. É uma delicadeza sem igual, né? Você trabalha a base da ignorância. Eu estou tão cheia que eu não tenho ideia de como que eu vou comer essa sobremesa. Sério mesmo. Ah, não é sobremesa, vai pro lugar separado. Vai pro lugar separado. Não estou muito acreditando nisso mais, não. Hummm. Esse daqui que a gente pegou é uma... Torta. Chocolate Cream Pie. É uma torta de chocolate e creme. Cream Pie. Estou muito ansiosa pra comer, gente. É a minha parte preferida, né? Da sobremesa mesmo. Enfim, vamos mostrar, vamos mostrar. Hummm. Que delícia. Parece boa. Enfim, agora a gente vai comer aqui. Vamos terminar esse vídeo por aqui. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, que vai ter muito mais vídeos desse tipo. Deixar o seu like e também o comentário. E é isso então. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.